O Centro de Convenções da UFSM é um espaço projetado para receber até 1.200 pessoas para diversos eventos. Um dos principais objetivos da criação do centro é tornar esses eventos mais acessíveis socialmente. A obra do Centro de Convenções é uma demanda antiga do campus, a necessidade de ter um espaço em que possam ocorrer os eventos de formatura e que também possa dar todo um amparo social e funcional a vários cursos do campus. Então ele foi pensado de forma a se criar um prédio que atendesse várias necessidades, uma gama ampla de possibilidades de eventos e coisas que possam acontecer ali dentro, o mais completo possível. As obras do Centro de Eventos da UFSM, orçadas em 10 milhões de reais, tiveram seu início em janeiro de 2009 e são amplamente esperadas pela comunidade universitária. O projeto do prédio é uma parceria entre o curso de arquitetura e urbanismo da UFSM e a pró-reitoria de infraestrutura, a qual é responsável por acompanhar o seu andamento. Nós estamos aí já entrando numa etapa de acabamentos, a obra já foi, toda a parte estrutural dela já foi trabalhada, já está completa. Então nós estamos entrando agora nos acabamentos. Temos a previsão, por ser um prédio muito grande, temos a previsão de estar acabando ele no final do ano, mas tardar talvez no comecinho do ano que vem já estaria entrando em funcionamento. Tchau!